Tá afim de ver um conteúdo cringe, tem um perfil chamado coloridinho x, vergonha alheia demais Não, mano, eu não acho que nenhum conteúdo é vergonha alheia, porque tudo na internet tem o seu espaço Tudo na internet tem o seu espaço Provavelmente vocês estão criticando uma pessoa que deve fazer um conteúdo que só não é pra você Não é um conteúdo ruim, só não é pra você Deixa eu ver Calma aí, deixa eu só me concentrar aqui que agora eu confesso que não tava esperando muito não Confesso que pegou um pouquinho de surpresa aqui, né? Bem coloridinho ele mesmo, né? Achei que era tipo um bagulho mais assim, é, figurativo, né, a palavra Tu é de esse vídeo para se tornar um verdadeiro coloridinho, próximo da fila O que você deseja do rei dos coloridinhos? Hum, você quer se tornar um coloridinho? Por que ele fala igual a Vanessa Lopes, mano? Isso me dá nervoso, véi Parece aquela apresentação dela do Mas eu entendo, é porque é tipo assim, criança gosta desse bagulho assim, tipo, né, um negócio mais dançarino, né Isso aqui é da hora, a criançada gosta Ok, antes de te transformar em um coloridinho, eu vou precisar de algumas informações, ok? Qual o seu nome? Hum, que legal! Eu acho que não tem nenhum coloridinho com esse nome ainda Qual a sua idade? Eu tenho 20 Hum, ótimo! Você já deve ter várias experiências com cores Agora me diga duas cores que você mais gosta Vermelho e preto Hum, legal! Assim eu consigo ver o equilíbrio das cores dentro de você Agora a última pergunta Se um Sigma te provocar, você faz o quê? Um Sigma? O que é isso? Pokémon? O que é um Sigma? Redpill? O que? Os coloridinhos têm acesso a esse tipo de material do Campari? Tô falando nas crianças, gente Criança de 6 anos no e-mail tá bebendo bebida alcoólica no recreio Como assim, cara? Eu mato ele na porrada Tô brincando Calma, ó, você é isso, você é maluco, hein? Você é maluco, hein, coloridinho? Eu não sei o que eu faria, pô Agora você me pegou Se um Sigma te provocar, você faz o quê? Ai, mano, eu ignoro porque a gente não pode discutir com quem é menor do que a gente Apenas quem é maior, porque senão a gente se rebaixa Eu vi uma frase, assim, no perfil de Tonafunk Gostei! Certo, de acordo com as suas respostas, hum... Você passou! Agora eu vou te transformar em um coloridinho Primeiro eu vou te dar o meu color de flores mágicas dos coloridinhos Que é pra sempre ter energias boas perto de você E minha bolseira de chicletes coloridos Que é pra quando você estiver com muita fome Uma bolsinha cheia de ouro para emergências, tá bom? Esse ouro que eu peguei no final de... Ouro? Coloridinho, essas moedas de 5 centavos com tetra Você tá dando pra quem vai engolir essa porra aí, coloridinho Você não pode ficar mostrando moeda pra criança, não Eu já engasguei com moeda, porra Aí você chapou Tava da hora o conteúdo até aí Você chapou De marco-íris Uma capa de proteção e cura dos coloridinhos Se você for atingido por um Sigma, use elas Cobre E por último, a pulseira mágica dos coloridinhos Não se mexe Isso aqui é o governo Lula É o governo Lula, a mamadeira de piroca As crianças todas vão virar gayça agora É isso Faz o L agora Caralho Coloridinho Esse é o tchau pra você Não tinha uma criança, que isso, cara Caralho Que conteúdo sensacional, véi Como que tem alguém xingando esse cara, pô? Coloridinho Uou Tá vivo, coloridinho Depois da explosão da Al-Qaeda Que eu fiz aqui Verdadeiro, coloridinho Seja bem-vindo pra tropa Agora você receberá vários e-mails coloridos No seu comentário Tchau, tchau É isso, coloridinhos No final ele tá sem uma orelha Coloridinho Tá com o coração Uou Agora você O coloridinho perdeu uma orelha Você é mó safado, né, coloridinho Você tá metendo louco Você quer passar o sarrafo na Rapunzel aqui Na pequena sereia Coloridinho safado Ela tem 18 anos, coloridinho Você deve ter 33, idade de Cristo Que isso, coloridinho Ela poderia ser Ariel Em vez de Moranguinho Tá todo mundo comentando essas coisas Nos meus vídeos Falando que eu não tenho nada a ver Com a Moranguinho do desenho Que eu não pareço com ela Mas eu queria explicar pra vocês Que eu não quero parecer Com a Moranguinho do desenho Eu nunca nem assisti Na lotérica aqui da rua de cá Só se fala nisso, gente Vocês tem que ver Vou pagar um boleto hoje de manhã Oi, coloridinhos Mais um comentário A Águida Moreira disse assim Ele precisa participar de um filme infantil Isso seria muito incrível Pô, pior que é legal mesmo Botar ele nos filmes do Lucas Neto Pra ser um monstro Sacanagem, não Tô zoando, coloridinho Tô zoando, tá ligado, pô Coloridinho Oi Vem aqui agora Tá bom, mamãe Já tô indo Me dê esse celular E vai lavar a louça agora Tá bom, mamãe Você não brinca comigo não, coloridinho Desculpa Desculpa Fica o dia inteiro nesse celular Não lava uma louça Não arruma a própria cama Você só vai pegar esse celular de novo Quando essa casa tiver um brinco Ai Minha pressão arterial Esse menino só me dá Minha pressão arterial Trabalho Vamos ver o que ele anda mexendo aqui Imagina Meu Deus do céu Imagino que A mãe dele vê esses vídeos Que vídeos? Deixa eu ver Como assim? Eu não tinha visto esses vídeos ainda? Ai, coloridinho Que orgulho da mamãe Tão fofo Tão meigo Tão carinhoso Tão gentil Porque você fica comentando isso Nos vídeos do meu filho Vocês vão pagar por isso Fofô mágico da mãe de coloridinhos Agora vocês são todos coloridinhos E ninguém vai mais falar mal do meu bebê Gente Isso aqui daqui um dia vai aparecer no Cidade Alerta Eu tô falando Vocês não me escutam Eu sou bom com isso Eu já passei em quatro médicos diferentes Os quatro Parecendo fantástico Oi, coloridinhos Mais um comentário Bora ver? A Vi disse assim Se forçar mais caga Nossa, Vi Esse comentário é muito íntimo Você não pode sair revelando os segredos dos outros assim Mas já que você revelou Eu vou mostrar Ai, coloridinho O que é isso, coloridinho? Pra que botar esse cu na tela, coloridinho? Aí desandou, coloridinho Fiquei até tonto Aqui Vai fazer a criança comer bosta, coloridinho A criança assiste TikTok o dia inteiro A criança vai comer cocô A criança vai comer cocô na escola Coloridinho Porra Meu Deus, meu sobrinho Deixa eu mandar um áudio pro Pietro Bom, mas obrigado aí que mandou o coloridinho Pode estar banindo aí Mas assim É um conteúdo pra criança, né, velho? Eu acho que, tipo Talvez as crianças devem gostar, né? Top 5 coisas mais inúteis Que a Fran colocou no apartamento dela Uma TV que sai no banheiro Porra, isso não é inútil Não é inútil Isso aqui não é inútil Ainda mais se você tem ali Por volta dos 16 anos Tá começando a conhecer o seu Deixa eu falar Pra que que serve, Fran? Pra cagar e ir ver um filminho? Porta tempero automático Sério Pô, esse é inútil Mas é da hora Porque esse aqui impressiona Esse aqui impressiona Você chama uma visita Fala assim Pega o solzinho pra mim Você fala Aperta o touch Aí o bagulho faz Isso é da hora Sério Uma descarga por sensor Pô, higiênico, né? Que você não passa o dedo Com cocô na borda Porque geralmente Eu pego um papelzinho Higiênico Eu rodelo o meu dedo E dou descarga Quando estou em lugar público Assim Porque eu vi um médico Falando que pode dar germes É útil isso aí Não é muito mais fácil? Carregador por indução Em praticamente todos os móveis Muito bom Isso é ótimo Chique, né? Mas você usa? Não Uma espécie de cascato Ou cachoeira Que ela quis fazer na sala Mas parece uma privada É, ficou estranho esse aí Ficou ruim, né? Esse aqui foi um erro Arquitetônico Arquitetônico Arquitetico Quando fala arquiteto? Eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Não conhecia essa palavra Um erro arquitetônico, velho Não parece uma privada? Foi um... A intenção era dar uma paz Água fluindo Você sente paz no banheiro, né? É, exatamente Aí você quer estar Tipo um banheirão É, da hora Coisas que fazem sentido Na casa do meu amigo Na arte tecnológica Oxi Ô, caramba Eu gostei, viu? Eu teria um micro-ondinha Em cima do computador Aqui pra esquentar Um hot pocket sadia Um PC micro-ondas Ai, me pegou no pulo Isso aí não tava esperando não, viu? Ah, esse aqui é bonitinho Fofinho, né, mano? Caralho Esse moleque aí Ele é... Esse moleque Ele invade loja americana, viu? Ele raqueia loja da van Ele faz uns bagulhos assim Que esses negócios Não é normal, não Ou é Bitcoin Ou ele tá desviando o foguete aí Do Elon Musk, velho Esses bagulhos Ninguém tem normal, não No dia a dia Você não conhece Alguém que abre um armário E tem um servidor dentro O que é isso aqui? Tá louco, velho Esse cara aqui Ele mexe com coisas Que ele não devia nem ir ao ar Esse vídeo aqui Pra prejudicar ele Esse aqui da cadeia, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma